Bateu, pete pelo alto atentor direto, escanteia, bala entrou. GOOOOOOOL! Flamengo! Do Flamengo! Pé, pé, pete no gol olímpico! Eu pet, eu pet, eu pet, eu pet. Olha a jogada do pet. O K9 tá cantando, e a torcida enlouquece, olha falta para tudo quem é que vai cobrar mano? Eu, 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 eu Pet, eu Pet, eu Pet Olha a jogada do Pet Pet, 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 vai É o Pet, eu Pet, eu Pet, eu Pet Aqui no Maraca, com o mengão ninguém se mete É o Bruno, o Léo Moura, o Adriano e o Mano Pet É o Bruno, o Léo Moura, o Adriano e o Mano Pet Olha a jogada do Pet, vai! É o Pet, é o Pet, é o Pet é o Pet, é o Pet é o Pet, vai! É o Pet, é o Pet é o Pet O pet é o pet, olha a jogada do pet Pet, 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 boy! O pet é o pet, olha a jogada do pet ródeco.net, o maior sádio funk do Brasil!